Bom, agora, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre língua portuguesa. Então, vamos corrigir a aula anterior que a gente falou um pouquinho mais sobre sílabas tônicas. Peguem o caderno com aquele exercício prontinho, lindo. Se não fez ainda, para um pouquinho, espera um pouquinho essa aula para poder continuar, porque não adianta corrigir se você não fez o processo de exercício. Não adianta assistir. Então, vamos lá? Quando você tiver com tudo pronto, pode assistir a nossa aula de hoje. Com o nosso cabeçalho tudo organizado, bem bacana, vamos corrigir o exercício. Se tiver certo, coloca aquele certinho bacana do lado. Se tiver errado, bota um X para você estudar, para você prestar atenção, para você tirar dúvida. Tá bom? Cercule a sílaba tônica das palavras abaixo. Dragão, sílaba tônica gão. Lâmpada, sílaba tônica lã. Xícara, sílaba tônica xi. Casa, sílaba tônica cá. Bicho, sílaba tônica bi. Só vocês verem aqui o que eu circulei. Ainda circulei de laranja para ficar bem destacado. Português, anzol, menino, papel, ciência, filhote, jacaré, mágico, exército, irmão, feliz, amor, e máquina. Lembrem que a gente sempre, são sempre as três, contando da direita para a esquerda. Então, a direita é a última, depois é a penúltima e a primeira. A gente só conta, só são tônica e sílabas fortes, sílabas tônicas nas palavras, as três, três sílabas. Tá fugindo aqui. Então, a gente fala aqui, por exemplo, máquina. Essa aqui é a primeira. Se fosse que, seria a penúltima. Se fosse na, seria a última. Então, primeira, penúltima e última. Isso é o que a gente sempre procura numa palavra. Tia, tem como ser a sílaba tônica numa palavra polissílaba? Pode ser a primeira sílaba da polissílaba? Todas as palavras são tônicas sempre da segunda, vamos dizer assim. Primeira, segunda, terceira, quarta sílaba. Então, da segunda em diante. Só que a gente só conta, como só pode ser as três últimas, a gente sempre conta. Primeira, penúltima e última. Vocês já vão saber por quê. Porque logo depois, assim como as sílabas, a quantidade de sílabas tem um nome, a tonicidade também tem um nome. Então, a gente vai aprender isso. Então, é importante vocês saberem. Então, aqui, papel. Qual foi? Péu. Qual foi a posição da sílaba tônica? A última. Tá? Então, a gente conta. Aqui é a última. Aqui é a penúltima. Menino. Ó, última, penúltima, primeira. Tá bom? Peguem isso. Número dois. Sirva o modelo e encontre as sílabas tônicas das palavras. Aqui, ó. Quando a gente repete esse monte de ó, já tá dando a pista, né? Então, fogo no modelo. Sílaba tônica fo. Socorro! Sílaba tônica co. Aí, eu circulei, mas vocês podem escrever. Sílaba tônica co. José! Sílaba tônica Zé. Aí, vocês podem escrever. Sílaba tônica Zé. Caçadores! Sílaba tônica do. E aí, vocês escrevam. Sílaba tônica do. Ou só circula, que já dá pra entender. Certo? Vamos lá. E aqui, aquela atividade bacana que eu falei pra vocês. Aqui, tá mostrando que a sílaba tônica, ela sobressai. Ela é mais forte, então ela sobressai em relação às outras sílabas da palavra. Então, nos exemplos. Automóvel. É como se ela subisse um degrauzinho, né? Na hora que a gente fala. Balão. Aí, aqui. Árvore. Coelho. Borbolê. Arrvore. Tá. Ó. Ó. Luz. Sá. Pá. Tô. Pá. Né. Lá. Entenderam? Por isso que eu quis colocar esse exercício, porque ele mostra bem. Quando a gente fala, que essas sílabas sobem um degrauzinho. Elas são mais fortes. Elas sobressai. Tá legal? Corrigido. E aí, acertaram tudo? Espero que sim. Se não, vai estudando, vai prestando atenção, que vai chegar lá. Bom, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, fala com a gente. Vocês podem consultar esse material, ó. Muitas e muitas vezes. Um beijo grande. E até breve. Beijo. 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 Obrigado.